Um dia de luz, festa de sol e o palquinho de estrisar No macio azul do mar, tudo é verão e a luz se faz No palquinho pelo mar que se desespera Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar E o sol, beijão, barro, coelhos, tinhas, o dão, o azul Volta no mar, desmaiar o sol e o palquinho desvenda E a vontade de cantar, seu dão azul, ilha do sul E o barco do coração desfizando a canção Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de velho O palquinho vai, a tarde, se enyaka E o barco do coração desfizando o sol Um dia de luz, três metade de sal E um balquinho de zeda no macio azul do mar Do verão e amor se passa No balquinho perma que se lisa separar Sem tensão nossa canção Vai sair todo esse mar e o céu Veja um barco e luz Tinhas tão azuis Voltar no mar, desmaiar o céu E o balquinho desliza e a vontade de cantar O céu dá o azul, o brilho do sul E o balquinho do coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e agar O balquinho vai A tarde e a canção O balquinho vai A tarde e a canção O balquinho vai O balquinho vai A tarde e a canção O balquinho vai A tarde e a canção O balquinho vai A tarde e a canção A tarde e a canção